Tem alguém online aí no meu canal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Adélia e esse é mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou fazer bertalha com ovos. Vocês já comeram? A bertalha também é conhecida como espinafre indiano em alguns lugares. Ela é rica em ferro, fósforo, fibra, vitaminas. É uma hortaliça muito potente, muito boa para sua alimentação. É simples de fazer, é barata, eu acho uma delícia. Então eu comprei no mercado, foi R$ 3,00 esse maço de bertalha. Eu vou começar tirando as folhinhas para lavar a bertalha. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Eu queria agradecer todas as pessoas que estão chegando no canal, sejam todos bem-vindos. Espero que vocês gostem do conteúdo. Comentem aqui embaixo se vocês já comeram bertalha alguma vez. Música Música Pessoal, a bertalha como espinafre é necessário ferventar para a folha murchar e liberar toxina. Você faz esse procedimento para então refogar a bertalha. Música Eu coloquei na panela um fio de azeite, vou usar um dente de alho e um pouco de cebola roxa, mas pode ser cebola branca da sua preferência. Eu vou refogar sem tomate, tá? E você pode acrescentar tomate, orégano, se você gostar. Eu vou fazer bem simples mesmo. E olha como murcha, praticamente some. Música Pessoal, agora é colocar um pouquinho de água, deixar cozinhar, para então colocar os ovos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like de vocês, isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal, pessoal. Música Pessoal, coloquem os ovos. Não esqueçam de colocar uma pitadinha de sal, né? Em cima do ovo. Abafa para terminar de cozinhar. Na minha opinião, a bertalha não tem nada a ver com o espinafre, o gosto, sabe? Eu prefiro até mais a bertalha do que o espinafre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu aguardo vocês no próximo. Beijos! Música Música Música